Oi, eu sou a Ana. Esse é o Mundo para Iniciantes. Eu sou uma brasileira e estou morando aqui na Polônia e vou mostrar um pouquinho para vocês do dia a dia na Polônia. Agora eu estou saindo da minha casa no subúrbio e estou indo para o centro fazer aula de polonês. Normalmente os brasileiros preferem morar mais no centro, é bem mais fácil. Estou morando aqui no subúrbio porque a minha família é polonês. Ah, meus cabelos. Minha família é polonês, então estou morando na casa deles. Aí é melhor, gasto menos. Mas tenho que pegar dois transportes para chegar no centro. Mesmo assim é rapidinho e meia hora eu estou lá. O ônibus passa sempre na mesma hora, o trem também. Então vou chegar rapidinho. Então hoje vai ter aula de polonês. Depois a gente vai tentar descobrir como comprar coisas brasileiras no mercado polonês e fazer pão de queijo em casa porque aqui não existe pão de queijo para vender. para vocês terem ideia como eu moro longe. Eu moro no ponto final do ônibus. Ele está fazendo o retorno agora. Vai parar aqui na parada e vai esperar uns 10 minutos para sair. mas assim que descer as pessoas eu já posso entrar e ficar esperando dentro. aqui 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 não tem cobrador. Você vem, você compra seu ticket bilhete nessa maquininha paga com cartão ou com dinheiro aí você pega o ticket valida ele aqui e vem sentar. Eu não preciso do ticket porque eu tenho um bilhete único que eu pago mensal e daí eu posso usar o transporte que eu quiser. o ônibus me deixou agora no ponto do tramo e eu estou esperando chegar já está chegando o meu tramo. Como que funciona? O tramo é um trenzinho elétrico que anda pela cidade nos trilhos aqui em cima tem os fios de eletricidade dele só que ele tem mais ou menos a largura de um carro um pouco mais então ele pode andar nas ruas ele anda misturado com os carros tem os trilhos e os carros andam juntos em alguns lugares onde tem a parada é separado. E o tram é bem bonitinho dentro dele se senta uma pessoa de cada lado separadinho e é muito rápido eles passam o tempo todo então é muito fácil andar de transporte público aqui na Polônia as pessoas andam muito de bicicleta também e o trânsito é tranquilo eles chamam de hora do rush mas nem é rush para quem está acostumado com São Paulo olha um tramo chegando aqui do meu lado esse é o 1 nós estamos esperando o 15 daqui a pouco ele chega esse é o nosso, é o 15 dois vagões vamos no segundo que está mais vazio a gente precisa apertar aqui para abrir senão não abre tá aqui no fundo olá pra abrir tá aqui no fundo ó abracá 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 a abracá Agora a gente está no Rinek, que é o centro da cidade, o centro antigo, é onde eu faço aula de polonês, a próxima parada é a minha, e aqui, diferente de outras cidades da Europa, o centro antigo é todo colorido, é muito bonitinho. O centro antigo é o centro antigo. Aqui estamos nós. Estamos chegando aqui bem no centro mesmo, vamos dar uma voltinha perto da minha escolinha de polonês. E essa parte aqui do centro é onde tem um mercadinho de flores, no verão é lindo, mas nessa época do ano também tem florzinhas, a gente está no inverno. Não é inverno muito frio esse ano, mas é inverno. Então todo esse centro aqui foi destruído durante a Segunda Guerra e todos esses prédios são reconstruídos. Aqui no mercadinho de flores, tem muitas flores, os poloneses gostam muito de comprar flores de presente para as pessoas no aniversário, no dia do santo do nome. Tem um chifariza ali atrás, que é muito comum comemorar o dia do santo do seu nome, a sua Ana, então o dia de Santa Ana é costume, um costume antigo da flores para a pessoa. Então, agora estou chegando perto da prefeitura, tem uma árvore de Natal aqui e esse prédio que parece uma igreja na verdade é a prefeitura. Hoje está gostoso porque pelo menos estou conseguindo segurar a câmera na mão e filmando. Nos últimos dias estava tão frio que começava a congelar as mãos, doer os dedos, então não estava fazendo nada. O que mais contar para vocês? Aqui então tem lojinha de souvenir, tem lojinha de informação para o turista, saem excursões, é a parte mais turística de Wrocław, que é o nome dessa cidade. Wrocław é considerada a Veneza da Polônia, porque tem 300 pontos. Aqui é um lugar de rios, estou cruzando um túnel, cortando o caminho. Então aqui você encontra muitas pontes, muitos barquinhos, muita coisa bonita. Agora as árvores estão secas, mas no verão aqui do lado sai um jardim enche de flores. Aqui é super seguro andar na rua, não parece muito porque tem umas queixações. Às vezes tem uns lugares que parecem meio esquisitos, que se fosse no Brasil, tipo aqui. Eu fico com medo de passar aqui nesse lugar. Aqui não, não tem nada. E essa é a rua da minha escola. Rapidinho eu já cheguei do trem até aqui andando. É um prédio antigo. É um prédio antigo. Aqui é uma escola de polonês. E essa é a rua da minha escola. A gente vai dar oi para a Marta, a minha professora. Sente esse prédio. Olha aqui, tem umas pinturas nas paredes. E mostra essa região aqui. Aqui é um castelo que tem aqui próximo. Muito bonito. Dá para visitar. Chama de Zamek Shonj. Aqui. Aqui mostra. Eu já procurei essa pintura. Não tem o nome do artista em nenhum ano. Mas ele é muito legal. Lá para cima tem uma escadaria. Mas a gente está aqui no terra. Olha quem está aqui. Jéss! 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 A Nora me viu! Jéss! Jéss! Essa é a minha turma. Sente o clima da aula. Essa é a Maria. E a Marta. Jéss! A Marta é a nossa professora. Deixa a limpa do cabelo. Porque fica todo. O que diz? O que diz? O que diz? O que diz? Olha! A Marta falou uma história. Agora é uma vida engraçada. Ontem, quando estávamos em vivo. Tchau, gente. Vai começar a minha aula. Jéss! 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 Obrigado.